Bom dia aos companheiros trabalhadores aqui da Ropó, estamos aqui, eu, companheiro Pepe, companheiro Jau, acabamos de fechar um PLR aqui na Ropó, aonde, devido toda a dificuldade, nós conseguimos fechar o PLR 2021 com reajuste de 14%, além do que a taxa do não sócio, isso é o mais importante, os trabalhadores aprovaram 100%, e agora é correr atrás do PLR 2022, o ano que vem nós vamos sentar para trazer mais dinheiro no bolso do trabalhador, é o sindicato sempre na luta, e os companheiros aqui da Ropó nunca abandonaram esse sindicato de luta, quero agradecer e parabenizar a todos os trabalhadores aqui da empresa Ropó, forte abraço a todos.